Hey jovens, tudo bem? Bem-vindos ao Sábado 14, eu sou Luciano Filho e hoje nós precisamos falar de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Eu vi esse filme no cinema, então tem muita coisa pra falar sobre ele. Então desde já eu aviso que o vídeo vai ter spoilers, ok? Então vamos lá! Eu sei que todo mundo morre! Respecite a big pain, meu irmão. Meu corpo é um arma. Sorry. Quando isso é tudo por, eu vou te matar. Eu entendi. Abertura 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 Pois é gente, antes de começar o vídeo, eu preciso dizer que eu sou muito fã da franquia, o Exterminador do Futuro, tanto dos filmes quanto da série, inclusive até hoje eu não aceito que a série foi cancelada sem uma conclusão, até hoje eu tenho essa esperança de que um dia alguém vai falar o que acontece depois que a segunda temporada acabou, que acabou ali num momento muito interessante, e é bem triste isso né, mas é história pra outro vídeo. Falando dos filmes, eu diria que o Exterminador do Futuro se assemelha muito com o Halloween até, no quesito de zaga, por quê? Porque assim como o Halloween, Exterminador do Futuro dá pra seguir por vários caminhos diferentes, por exemplo, se vocês querem assistir uma zaga do Exterminador onde o John Connor é o protagonista, então podem assistir Exterminador do Futuro 1, 2, 3 e 4. Se vocês querem ver onde a Sarah Connor é a protagonista, é só assistir o 1, o 2 e esse novo. Ou se vocês querem ver uma história totalmente paralela, é só ver o Genesis, que é o filme de 2015. Então, assim como o Halloween, tem várias vertentes e formas, maneiras em que se pode ver o Exterminador do Futuro. E assim, o primeiro filme foi estrondoso, o segundo então conseguiu superar em muitos esquisitos o primeiro, então o povo, os fãs tiveram a expectativa de que o terceiro filme fosse seguir esse padrão, que o terceiro filme seria muito melhor que o segundo foi, não aconteceu. Lançaram a salvação, também não aconteceu, inclusive pra muitos a salvação é ainda pior que o terceiro filme. Aí aconteceu o Genesis, que soou um pouco confuso, tem boas cenas de ação, tem efeitos especiais bons, mas é um filme bem confuso. E agora estou lançando o Destino Sombrio, o Exterminador do Futuro 6, ignorando todos os filmes do 3 até o Genesis, e tornando esse Destino Sombrio como uma continuação direta do segundo filme. Então, é outra história, mas bem válida. Até porque esse sexto filme está trazendo a Guinda Hamilton como a Sarah Connor de novo, e isso já é um ponto muito positivo pro filme. O Arnold Schwarzenegger também está de volta, ele voltou pra franquia em Gênesis e continua até então. O único filme que o Schwarzenegger não aparece é o Salvação, boto entre aspas porque ele faz uma participação especialzinha ali, né? E também tem uma participação especial do Eduard Furlong, que é o John Connor do segundo filme. Então, é bem nostálgico e é muito divertido ver como eles conseguiram colocar o ator dentro do filme. Então, dirigido por Tim Miller e roteirizado por 10 pessoas, mas da lista o mais importante é James Cameron, o Destino Sombrio é um filme muito legal, mais pra ação do que pra terror, mas ainda assim um ótimo filme. A introdução do filme conta o que aconteceu logo após que a Sarah e o John mataram o T-1000, que é aquele robô de metal líquido do segundo filme, mostra aqui. E depois temos um avanço temporal. A história do Exterminador do Futuro 6 se passa no ano de 2020 e conta com um novo Exterminador chamado R9, voltando no tempo, pra poder matar uma garota chamada Dani Ramos. E ao mesmo tempo, uma humana aprimorada também volta no tempo pra proteger a Dani. É basicamente essa história, se vocês repararem, é a mesma coisa que aconteceu no primeiro e no segundo filme, é uma reciclagem do roteiro, mas ao mesmo tempo eu não achei ruim. Por quê? Porque o primeiro e o segundo filme ganharam justamente por esse toque de perseguição, da ambientação, da personalidade dos atores. Então, esse filme tem muito disso também. É muito nostálgico ver a Sarah entrando em ação, ver o robô do Schwarzenegger, o T-800, também entrando em ação. E esse filme mostra uma ameaça que, ao meu ver, foi até maior que o T-1000. Eu achava muito difícil encontrarem um robô que fosse pior do que o T-1000. Teve o T-X no terceiro filme, né? Mas o T-X é um robô bem fraco, como eu vi, em relação ao anterior. Esse aqui, o Heavy-9, é praticamente imortal. E ele é literalmente um chiclete no sapato. Ele não desgruda. Esse filme mostra que, pra esse robô, não existe lugar seguro pra ninguém. Ele te encontra em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Então, a gente não tá salvo dele de jeito nenhum. E mesmo quando parece que conseguiu se desvencilhar dele, é perigoso, porque ele é rápido, é ágil. Ele é praticamente imortal. Então, ele é um baita de um exterminador. E isso é ponto, também, ao meu ver, pra esse filme. A Sarah Connor continua incrível, né? Tem muita personalidade. Infelizmente, tiveram que matar um personagem muito importante da série, que é o John Connor, né? Logo no comecinho. Eu fiquei bem chateado com isso, porque o John Connor, até então, era a coisa mais importante. Eu entendo que ocorreu a mudança da história, porque a Skynet foi destruída no segundo filme e tudo mais. Mas, era o John Connor, né? E matar ele, do jeito que ele morreu ali no filme, é realmente bem triste. Mas, ok. Depois de engolir o seco, né? Com a cena, vem a Dani Ramos, com o irmão, o Diego Ramos, né? Que, inclusive, o Diego, pra quem não se lembra, fez Rebelde, né? Era o rouco do Rebelde, lá da versão mexicana. E assim, gente, eu não achei a Dani uma personagem com carisma. O John Connor tinha muito mais personalidade que ela. Então, nesse quesito, eu acho que vai demorar um pouco até a gente se acostumar com essa nova protagonista, caso ela apareça em algum futuro filme da franquia. Grace é uma humana aprimorada, ou seja, ela é uma mulher, uma humana, que aderiu algumas partes de metal, de robô, pra poder adquirir força, habilidade, e um pouco de imortalidade. Ela ficou mais difícil de morrer. E ela foi enviada justamente pra proteger a Dani, que é a nova esperança da humanidade pra esse futuro pós-apocalíptico, que ainda vai acontecer. Apesar de a Skynet ter sido destruída, esse fim do mundo ainda vai acontecer. Então, é interessante que, de novo, eles abordam essas ideias no filme. O destino é algo traçado, ou a gente faz o nosso próprio caminho? É bem legal isso. Infelizmente, não é tão aprofundado quanto eu queria, mas são diálogos bem interessantes que eu gostei. Outra coisa que eu achei bem curiosa e bem válida é como o T-800, o robô do Schwarzenegger, adquiriu traços humanos com o tempo. Porque depois que ele cumpriu a missão dele, ele ficou sem propósito. Então, nas ideias anteriores, dos filmes anteriores, o T-800, ele aprende, vai aprendendo com o tempo. Então, esse filme mostra como ele aprendeu a valorizar a raça humana, a adquirir certos sentimentos. Não que ele sinta, mas ele passou a entender o que significa certos sentimentos. Então, o Schwarzenegger, apesar de ser um robô, aqui conhecido como Cal, então vou chamar ele de Cal, tá? Então, o Cal, apesar de ser um robô, ele entende o que ele causou na Saracono, ele entende o que é matar uma pessoa. Então, é legal isso, ver que ele é um robô bacana. Mas lembre-se que a Skynet era um robô com inteligência artificial. Então, por que ele não, como um robô sujeito a aprender, a entender as coisas, não ganhar certos traços de humanidade? Pra mim, foi sentido. É claro, o filme, ele deixa isso raso, porque estamos falando de um robô, então, ao meu ver, apesar dele ter esses traços, se ele fosse, digamos, reprogramado, voltaria a ser um exterminador, cruel, sádico, e sem emoções. Então, pra mim, foi bem válido. E no mais, gente, os efeitos são muito bons, as perseguições, tem muita perseguição aqui, dos mais variados tipos, e é legal, porque eles não fazem o repeteco das fugas. Como eu mencionei, o Heavy 9, é um exterminador muito pespicaz. Então, é muito difícil se desfeciar nele. E isso poderia ser o tiro no pé, porque os personagens poderiam sempre sentar arranjando o mesmo jeito de fugir dele. Mas não é o que acontece. São formas criativas que o roteiro arranja de fazer os personagens fugirem dele. Bem legal isso. E a gente consegue também sentir a ameaça que esse robô representa. Quando ele aparece, cercado por gente, a gente já pensa, que ele vai matar alguém ali. Porque ele é totalmente imprevisível, a gente não sabe o que ele vai fazer. E ele é muito poderoso. Então, existe essa ameaça constante, quando a gente vê o Heavy 9. Então, no geral, gente, Exterminador do Futuro 6, Destino Sombrio, pra mim, é a verdadeira continuação do Exterminador do Futuro 2, porque ele fez de um jeito, é bem divertido. Então, assim, gente, apesar do repeteco, eu sou daquele caixa aqui, em time, que tá ganhando no semestre. Exterminador do Futuro 1 e 2, tem praticamente o mesmo plot. O Exterminador que vem do Futuro pra matar alguém. Esse aqui, tem a mesma coisa, o Exterminador do Futuro, que vem pra matar alguém. Mas, isso não quer dizer que é ruim. O filme é bem legal, ele consegue fazer uma ligação bem legal com o segundo filme, então, se encaixa perfeitamente dentro de uma trilogia. Exterminador do Futuro 1, 2, e esse aqui. Eu não acho que esse filme é melhor que o primeiro ou o segundo, mas ele é bem melhor que o terceiro, o quarto e o Gênesis. Então, pra mim, tá ótimo do jeito que tá. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar de Exterminador do Futuro 6, Destino Sombrio. É um ótimo filme. Eu queria ter visto um pouco mais de terror, né, um pouco mais de, um pouco mais de cenas sangrentas, porque apesar de ter muita morte, não tem, assim, muita cena, não tem muita coisa, assim, de sangue, não tem muita coisa visível com relação à matança. Eu queria ver mais sangue, queria ver mais mortes feias, e não acontece, mas tem muita morte, tá? E, é isso. Exterminador do Futuro 6, é um ótimo filme, é divertido, consegue prender do começo ao fim, e se encaixa perfeito dentro de uma trilogia, com o primeiro e o segundo filme. Então, pra quem ainda não viu, eu super recomendo, e com certeza, sem dúvida nenhuma, eu vou ter ele na minha coleção. É isso, gente. Se vocês quiserem dar opinião de vocês, vem aqui, comentem que eu respondo se for necessário, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau!